o salve pessoal eu tô falando aqui mais uma vez bem-vindos ao mundo mangás hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que a coleção dos inscritos sim vocês tanto perdem coleção dos inscritos eu trouxe hoje e você é que vocês pedem muito é uma coleção de uma hora só que gente é uma coleção que quando eu vejo eu vejo como que esse mundo de mangás e novels é gigantesco que tem muita coisa legal tá gringa muita coisa importada que o leo que ele é membro do canal ele é inscrito ele trouxe para mostrar para vocês então assistam que é espetacular pega uma pipoca pega um Doritos alguma coisa sentem e assistam porque eu garanto para vocês que vocês vão ver muita coisa legal nessa coleção mas antes de começar o pessoal se inscrever no canal compartilhar o vídeo e seguir a gente nas redes sociais links estão na descrição também vira e membro 499 vai ter várias vantagens para vocês como soltetor de e-mails grupos que usam o whatsapp vídeo antecipados 499 clicando aqui em base seja membro ou então virando meio pique chamando no Instagram do canal também tá loja mundos infinitos tá Panini e Amazon se vocês forem fazer alguma compras algumas compras nessas lojas utilizem os links do canal porque quando vocês utilizem utilizam os links vocês ajudam bastante no conteúdo então usem os links também tem o apoio do canal apoie o canal quem puder apoiar no apoia se ajude tem um apoiador lá ainda então quem puder ajudar eu agradeço e também tem o Instagram do canal que está passando aqui tá dentro de promoção lá link na descrição dito tudo bora lá que eu vou te mostrar agora a coleção do Léo então vamos ver opa e aí galera bem vindos ao meu quarto sem orelha do grupo de membros e eu vim aqui mostrar a minha coleção coleção de um ano já faz que eu comecei a colecionar e entrei no grupo de membros também na época eu comecei a colecionar coleciono mais figures e Light Novels em inglês e japonês não muitas coisas em BR então você não vai ver muitos títulos em BR e os títulos que tiver em BR vão estar meio é meio inacabados resumidamente porque eu abono eu comecei pegando títulos em BR aí depois quando bateu a oportunidade de eu pegar Light Novels e itens japonês eu resolvi sentar o foda-se e comprar lá depois eu compro no Brasil f então vamos seguindo primeiro duas adendas o primeiro é que a qualidade do vídeo não vai estar muito boa principalmente iluminação porque não sou youtuber e não tenho muito não tenho uma iluminação muito boa para gravar e como estão vendo as coisas estão muito estão espalhadas pelo quarto todo eu dei eu espalhei até aqui no quarto todo para poder ficar mais fácil de demonstrar no vídeo e as coisas não estão muito acabadas ainda no quarto tem acabamento que eu tenho que fazer limpeza de cola que eu acabei de fritar o agulho nessas férias eu acabei de voltar a trabalhar sair das minhas férias então não tive muito tempo para fazer as coisas então espero que vocês elevem isso e a segunda adendo é que a partir de lá vai tremer um pouquinho porque parece que eu tenho Parkinson consigo deixar um celular parado sem tremer falta de cachaça então vamos lá vou começar mostrando para vocês aqui em cima surdort online ai ai deixa eu subir aqui minha perna tá doendo começando com aqui na ponta o panfleto 1 e 2 de surdort online progressos dos filmes filme 1 filme 2 é um livretinho com coisas do cenário e descrição de personagens dos vocais do dos dubladores e etc que participaram tá no saquinho eu tô com preguiça de abrir então não vou mostrar e e tem mais ou menos umas 40 a 50 páginas e esse daqui é o mesmo soque de ordem no esquio eu vou mostrar vamos lá ai ai rip meu saquinho já tira algumas coisas aqui vamos tirar mais um cadê cadê aqui não vou tirar todos porque aí também não né rip meus saquinhos coitado aqui esse foi de ordem no filme de ordem no esquio fica para lá seguindo eu tenho o material book de surdort online temos o guia de book que tem os que tiver aberto eu vou dando uma mostradinha passando as páginas espero que vocês não se incomodem com a falta de uma iluminação ruim aí que até o celular ficar aparecendo mais ou menos aqui mais ou menos não vou mostrar tudo muito porque eu também tô com preguiça e é muita coisa para ficar mostrando ou senão o vídeo vai ficar com umas duas horas de vídeo no entanto temos aqui esse daqui esse aqui em japonês e todos aqueles também são japoneses material remix também esse daqui é em chinês que é um livro que eu ia comprar um art book de fã mesmo que eu comprar mas acabou vindo errado veio essa era de outra capa e acabou vindo essa infelizmente aí não tinha como não tem como devolver chinês é foda e aí são várias artes também não oficiais algumas oficiais outras não ouças feitas por funk os caras juntaram e fizeram um livro essa doeu porque paguei caro nesse daqui e veio errado ainda ai que vida cruel aí seguindo temos agora aqui o visual book do filme de ordinal scale vamos essa aqui de uma box é uma coisa maravilhosa aqui a ediçãozinha minha na minha coleção vai ter mais itens de feiti sword online e o regairo do que outras obras e bongo e ser dog estava quase ali são os esses três primeiros são os mais foco são os mais foco da minha coleção então você ela é geralmente focada em conseguir itens dessas três obras que são minhas três obras favoritas seguindo aqui eu tenho o art book primeiro o volume 1 o volume 1 do art book número 1 de sword online em japonês esse aqui é o art book número 2 de sword online em inglês falta eu adquiri o volume 3 ainda mas é tá difícil de conseguir e eu tô com uma preguiça de procurar e falta dinheiro também que consumi tudo uma muitas essas coisas eu comprei agora no final desse ano então ficou meio apertado vai esperar um pouquinho para conseguir o resto seguindo para mais temos um pouquinho mais de sword online aqui mas vou deixar para depois aqui são obras que não tem espaço porque na minha coleção geralmente eu deixo um eu pretendo deixar uma prateleira ali separada para cada obra tá um pouco tá bem bagunçado porque principalmente aquela prateleira ali porque falta lugar para botar aquelas figuras da sabre eu vou botar aqui embaixo mas ainda tô decidindo ainda tá faltando espaço e essas obras aqui são obras que eu comecei mas não sei ainda se eu vou continuar colecionando o naruto gold eu não vou continuar colecionando porque eu tenho fé que vai aparecer uma edição de novo capa dura e tchau para você daqui porque essas são 72 volumes eu não vou comprar 72 volumes obrigado e Yuna é F Yuna tô pensando ainda não sei se eu vou continuar talvez eu continue mas não eu já li toda a obra também eu não tô muito afim de ir atrás de outros volumes dessa obra não o Kaguya Love is War eu dropei mas eu não sei eu não sei se eu continuo dropado ou se eu continuo colecionar eu gostei até uma parte até a parte que já foi adaptada no filme e pra você que já viu o filme então eu vi até eu gostei dessa parte mas o resto pra mim joga fora puta que pariu essa outra obra caguei pra essa outra obra vai pro lixo é nem sei quem é esses dois de Bungo e Soy Dogs eu gosto de Bungo e Soy Dogs só que eu não tenho essa eu não tenho o resto da coleção ainda da Panini em português então eu vou pegar essa impressão talvez e de botar e só não vou fazer o Zodíaco eu gosto de Canvas porque olha ele é muito linda só que tá eu descobri que tem vários volumes raros e aí eu já tinha começado a comprar esses volumes e aí eu tô pensando se eu vende esses aqui e compra coleção completa acho que eu pensaria bem mais do que ir atrás dos volumes um por um o Blue Lock tá dropado eu gostei da obra até o jogo lá contra o Sub não sei se era Sub-20 é acho que era Sub-21 não sei lá o Sub e eu só li até essa parte eu li eu leio por scan geralmente eu não caso eu não coleciono um leio por mídia física e eu comprei os quatro primeiros volumes mas menos eu quero muito a fim de colecionar não então tá dropado descendo temos mais alguns shortline tem algumas coisas alguns bugados aqui do shortline porque eu fiquei como eu falei no começo do vídeo eu parei de pegar coisas BR do nada e fui pegar as coisas gringas porque tava melhor porque por ver eu vou achar ainda então é muito mais fácil eu pegar depois ver as brasileiras e as gringas que eu tive a oportunidade de pegar no site aí eu resolvi aproveitar valeu seu Gaia é peguei aqui tem os quatro quatro volumes aleatórios de latinóvel temos seis volumes de shortline progressive do mangá e temos esses dois mangás também esses dois volumes aleatórios ali essas daqui são antologias e o volume um de shortline progressive em o barcaroli em inglês que eu consegui pegar bem baratinho na amazon mostrar as capas mas são antologias basicamente mangás com histórias até histórias aleatórias tem antologias de latinóvel também mas esses aqui se eu não me engano todos são de mangás as capas e vocês podem ver as capitas e mangá essa daqui é a minha eleitoria porque a capa é referente a esse parado do shortline e para finalizar o volume de barcaroli que está no saquinho então não vou mostrar seguindo eu tenho aqui essa pateleira é a de fumarieta alquimis que eu peguei e tenho só esses sete volumes é a versão americana de capa dura da vis olha que coisa linda maravilhosa eu amei essa edição bem melhor que as brasileiras obrigado então só ela só é meio carinha mas se você pegar em promoções você consegue tirar um valor decente dela tirar um valor que não que ela não vale o valor dela mas ninguém é de alta de pagar preço de capa ai então é melhor pagar com desconto apesar que eu fui idiota de pagar preço de capa em origairo porque origairo tem que pagar qualquer preço seguindo continuando seguindo continuando vamos lá temos aqui começando o feiti ai esse aqui vou ter que falar temos aqui a essa daqui é o ser drama do filme de feiti grand order camelot esse daqui é um ser drama aleatório de feiti grand order esse daqui veio como brinde da edição número um ou dois de um mangá de cauda e esse daqui a pouco eu mostro mas esse aqui é um ser drama que está aqui dentro e essa aqui de baixo é uma revista uma magazine que do gigamesh eu comprei porque ele vinha um pôster do gigamesh eu só não lembro de eu botei o pôster ainda seguindo temos aqui mangás e antologias coisas aleatórias volumes aleatórios de antologias e um mangá ali de feiti que eu comprei por causa da capa que é linda, maravilhosa eu não vou mostrar muitas páginas porque você sabe que é igual aqui eu mostrei o serotonário ali em cima feiti branco, sem página colorida, essas coisas vou mostrar as capas que fica mais rápido aí quais são as referências feiti grand order e essa daqui é a feiti zero e se não me engano uma delas era feiti extra, não sei agora não vou lembrar seguindo vamos ali, essas duas edições daqui deixa eu ficar aqui para poder dar um pouco mais de claridão essa edição aqui é uma edição do mangá do Emia's Rice alguma coisa de culinária de culinária basicamente Emia é o protagonista de Fate Stay Night e essa aqui é a Sabre maravilhosa, linda, deusa ela, aqui esse mangá é uma versão de capa aleatória do volume 6 e só que essa vem uma box com a edição limitada vem uma box com um livrinho de receitas muitos desses filmes fazem durante coisas teve adaptação para o anime? recomendo não recomendo não mas isso é basicamente comédia então recomendo ver para quem já gosta de para quem conhece os personagens já gosta porque vai ter piadas internas, etc então se você não conhece a obra não faz sentido você ver mas você conhecer a obra primeiro antes de ver senão você não vai entender muita coisa seguindo temos itens de material material book do volume do episódio 0 de Fate Ground Order esses material ele tem coisas de dubladores descrições de personagens descrições de cenários que apareceram durante o episódio esse aqui não é referente é referente ao episódio mas esse aqui é mais referente ao início da obra do jogo todas essas aqui são são referências ao jogo não aos animes então são focos nos jogos tirando o apócrifa coisas que são referentes a tudo referente ao original o Grand Order é o jogo apócrifa por exemplo é os livros e assim os que foram originários em jogos vão ser referentes aos jogos e cenários adaptados nos jogos etc e o de livro no livro esse aqui de feita apócrifa ele vem com uma coisa todos eles tem essa capinha vem algum tipo de capa de proteção e vem com um desenho maravilhoso por trás mas esse aqui é dourado aí olha como ele é descrições dos personagens que aparecem de itens de cenários tudo essas coisas deixa eu deixar essa aqui pra cá e a capa vou deixar pra capa não amassar seguindo os outros esse daqui Fate Zero referente a Light Novel vou abrir o de Fate Zero tentar abrir com uma mão aqui porque essa daqui é mais mole essa capinha deixa você aqui e eu mostro o de Fate Zero a capa dele como é um pouquinho mais diferente ai Fate Zero é uma das melhores obras de Fate bem melhor que o Stay Night não em adaptação porque o Fate Stay Night ficou muito bem adaptado os dois últimos filmes tirando em 2006 que aquela lá ficou com uma qualidade horrível mas triste os caras só ferrando com a rota da seiba esse daqui é referente esse aqui é material referente ao Lord of Melloy 2 que foi adaptado em Light Novel também temos esse daqui que é Fate Extra no jogo e temos Fate Extra CC também como como bônus só não tem o Lasting Core Fate Extra Lasting Core não tem eu que eu comprei mas ele estava em uma das caixas minhas que foram devolvidas recusadas pela alfândega então hip eu perdi eu perdi eu perdi o item então não vai ter ele aqui esse daqui ele é de Fate Ground Order esse aqui o volume da hora nem tinha visto fica aí dentro aqui a capa da frente dele e olha a box como é que é prateada linda demais esse daqui eles são feitos como o Fate Ground Order é muito grande ele foi feito em 3 até o momento 3 edições e não adaptou tudo ainda os servos e design de cenário e tudo então são mais ainda eu só tenho 8 até o momento todos eles tem uma artezinha diferente mas na mesma cor eu não vou abrir todos porque porra muito trabalho seguindo vamos lá aqui vamos começar com Fate Orquestra esse é também um panfleto dado em um dos eventos de Fate em orquestra sobre a trilha sonora etc bonitinho lindo e maravilhoso fica pra lá esse daqui é um guia pra player bem aleatório comprei esperando uma coisa mas ele é bem fininho triste temos aqui essa aqui é uma revista também é outra magazine só que essa daqui é um magazine completamente aleatório não específica de Fate tem algumas coisas de Fate mas não é específica dela como qualquer magazine e só comprei por causa da capa que tem o Merlin versão masculina e feminina lindo e maravilhoso essa daqui é um joguinho de cartas que eu faço a mínima ideia como é que joga mas tem as cartinhas de alguns dos personagens que são invocados seja servo ou meio servo etc que veio de brinde junto com o outro volume da Caudia Ace do mangá veio um aquele ser drama e o outro veio esse daqui volume 1 e 2 fica aqui para o canto seguindo temos esse já estou até cansado de falar vou respirar um pouquinho vamos lá esse daqui temos um mini artbook não específico de Fate mas tem várias de Fate e tem algumas outras obras só que eu não reconheci muitas das obras não eu conheci teve uma de Sorton Line ali teve uma daquela Idol lá eu esqueci o nome agora Idol de Cabelo Azul aí ali passou ela não vou lembrar o nome a Rádio Unimico lembrei temos aqui esse daqui é um mangá de Fate Stay Night só que esse daqui é o volume de aniversário de Fate Stay Night lançado em 2007 se eu não me engano de fato para comemorar na época um ano de Fate Stay Night muito bonito adoro esse daqui é Fate Extra é um guia de Fate Extra do jogo tá Fate Extra a sequência de Fate Extra Fate Extra CCC Fate Extra Lasting Core todos são jogos o Lasting Core se não me engano foi adaptado em anime já ou algum tipo de animação seguindo temos esse aqui é Fate Crown Order temos volume 1 2 e 3 esse aqui é o Servant é uma edição que mostra todos os detalhes e descrições e descrições dos Servos Invocados por exemplo desde classe nome espírito heroico as skills dele no jogo itens de se usa palpar o personagem que ele é mais forte e aqui foi todos os Servos Invocados essas três edições elas somam no total se eu não me engano 270 Servos dos quase 400 é muito Servo então faltam mais algumas edições só que pelo que eu achei eu só achei essas três até o momento eu não achei mais edições pra poder conseguir pegar e quando achar eu vou pegar porque é Fate é Fate Ignored ali vai pra lá seguindo temos aqui os mangás de Caldia Ace volume 1 e volume 2 esse aqui ele é grandão olha o tamanho desse bagulho ele é muito gigante não o tamanho de um mangá normal deixa eu pegar um mangá japonês aqui olha o tamanho desse bagulho e ele é uma espécie de mangá barra antologia também cadê tem um pouquinho aqui no final tem alguns itens ali e aqui uma uma sininha de mangá especial esse daqui alguns itens do começo e a mesma coisa quase como se fosse uma antologia também mas com alguns itens algumas imagens e algumas inscrições ali no começo muito bom um dia eu leio quando aprendi japonês seguindo temos essa edição aqui que foi lançado na Comiquete do Summer 2014 que não é específica de Fate é mais específica da Type Moon a empresa que produz Fate opa deixa eu passar muito rápido aí você vir na edição você bota uma censura porque eu não eu acho que não mostrou nada espero e aqui essa ediçãozinha bonitinha e aqui temos o Visual Book de Fate Grand Order Babylon que foi adaptado em anime também é o sétimo Lost Belt Lost Belt não singularidade costume aí referente cenários referente aos personagens as inscrições as situações e algumas registrações no final igual o de Sword Online lá em cima seguindo temos essa edição de aniversário da Type Moon é a empresa referente que tem as três maiores obras deles não só Fate tem Tsuki Hime e ah qual o nome da outra eu esqueci cara no Kyokai não eu acho que é não eu fico fazendo referência o nome é quase igual à daquela obra do aquele roncon lá do bicho do cara que é uma caveira e a mulher de cabelo vermelho eu sempre confundo com o nome dos dois e temos aqui essas duas edições deixa eu deixar pra cá esse aqui são dois volume 2 e volume 3 eles são artbook só que são espécies de doujins porque não são oficiais esses dois aqui tem o volume 2 e o volume 3 são artes de fãs inclusive não são artes oficiais mas eu me surpreendi com esse daqui eu não esperava não esperava essa qualidade das artes não esperava umas artes meio meh mas veio uma qualidade muito boa das artes inclusive tanto que eu vou até pegar o volume 1 se eu achar porque pô muito boa tem uma outra que é né mas todas estão bem acima da média me surpreendi com isso aqui gostei demais essa edição aqui é uma ediçãozinha aleatória um memorial book uma coisinha bem aleatória com algumas imagens mínima ideia um dióper em japonês pra poder descobrir sobre o que é esse aqui seguindo temos aqui panfletos de novo panfletos de Fate Grand Order Camelot foi adaptado em dois filmes ainda não tem pirata pra você conseguir aqui assistir mas oficial pra mim difícil vai ter temos aqui o do filme 1 e filme 2 que foram adaptados foi adaptada essa singularidade aí não sei qual é o 1 qual é o 2 mas tem que ver com detalhe mas esta edição veio junto com esta box que eu guardo os dois juntos porque cabe então eu guardo mostra que ela é muito bonita e esta edição aqui veio junto com aquele CD drama bonitão aí manda pra cá seguindo vamos para este item aqui é o mais lindo de todos sendo Fate Zero olha esta edição são 480 páginas ele é um keyframe olha que coisa maravilhosa é o item mais maravilhoso e o mais caro da coleção meu amigo que coisa linda ai não canso de olhar isso perfeito this is perfect eu fiquei até com eu queria não ter tirado ele veio plastificado bonitinho zerado aí eu cortei porque eu queria ver mas eu devia ter deixado lindo e maravilhoso podia ter visto na internet droga mas eu abri seguindo temos esses 4 artbooks são edições lançadas em eventos de Fate Ground Order são mini artbooks de capa dura inclusive eles são uns 7 até o momento até que eu consegui pelo menos os que eu consegui achar para comprar mas eu só consegui 4 2 eu tinha comprado mais 2 mas estava nas encomendas que foram devolvidas recusadas pela alfândega então não vou ter um dia eu compro de novo ai vou mostrar um porque um está fora do saquinho o resto está no saquinho ainda mas eles são quase basicamente a mesma coisa mostram alguns alguns cenários e alguns personagens que estão na capa inclusive que são os servos ali são 2 artbooks também oficiais que nem aquele ali de evento só que esse daqui é o Memories 1 e Memories 2 eles são artbooks sempre sempre bonitinho maravilhoso passa rápido também porque eu não sei se tem alguma imagem que não pode passar vamos usar mais 18 neles de porque volta e meia os caras enfiam alguma imagem assim aí eu fico me espero que eu faça um específico para isso porque eu gosto então vamos aqui o volume 1 e o volume 2 tem o volume 3 lançado também mas eu não consegui pegar ele porque ele estava muito caro seguindo outra ordem de artbooks aqui temos o volume 1 esse é o artbook álbum mandado no evento fest e vamos lá volume 1 está todos no saquinho a não ser o 5 o 5 eu consegui tirar mais fácil do saquinho então vou mostrar ele volume 1 volume 2 volume 3 e volume 4 e volume 5 olha o tamanho desse aqui que diferencia aos outros esse aqui eu consegui tirar mas mentira mas ele geralmente vem realmente as capas da as artes que estão nas capas aqui na capa tem umas artes muito lindas eita caiu tudo são essas artes mais ou menos aqui que estão nova coisa aí deixa eu mandar para lá que eu vou tacar algumas coisas aqui depois vamos seguindo seguindo aqui temos as figuras eu vou deixar para mostrar por último então vamos coçar as coleções aqui indo para a BR agora ai ai cansei temos JBC Hunter x Hunter Hunter x Hunter tem um pouquinho aqui e um pouquinho aqui mas não está em ordem e como eu falei está tudo quebrado minhas coleções em português porque eu parei fui pegando o que tinha e parei para poder pegar em outras línguas então aqui é BR temos totalmente aleatórios volumes totalmente aleatórios volumes essa aqui tem a sequência do último que saiu do penúltimo acho que já saiu 37 não sei tem o 36 até mais ou menos o 26 ai depois está tudo quebrado por aí temos aqui o material acho que é guia de guia desse aqui que é aquela edição linda maravilhosa de arco-íris ali em cima linda e temos a Light Novel do Kurapika eu não lembro o nome fantabolite alguma coisinha que é aquele lá que foi adaptado em filme inclusive referente a Quarta Aranha lá de marionete seguindo temos Haikyuu também da JBC tem o volume 1 2 3 e 4 não tenho outras edições porque como sabe fiquei preguiçado de comprar fui comprar outra coisa depois eu continuo a coleção temos esse artbook de Haikyuu em inglês 400 páginas lindo demais acabei temos aqui as menções honrosas também temos Demoisley eu não vou colecionar Demoisley porque e temos porque eu não gostei muito bem da arte e da arte do coisa eu gostei da obra adaptada em anime ficou boa pra caramba mas eu não sou muito fã da arte Demoisley do mangá da artista e temos aqui tá ao contrário temos aqui a do Minha Droga Cosplay que eu também não vou colecionar mas eu comprei por causa desse calendário obviamente não tem como não pegar por causa desse calendário seguindo temos essa aqui prateleira seria para Tokyo Ghoul só que como eu disse não tem espaço pra botar minhas figuras então vai ficar aí eu não tenho a coleção de Tokyo Ghoul porque eu fiquei de comprar a coleção de Tokyo Ghoul então eu eu ia comprar a coleção em português mas eu não gostei da lombada aí eu pensei em comprar em inglês mas daí anunciaram a box aí eu não sei que compro mais e se eu não compro nada aí vai temos essa edição aqui que sinceramente eu comprei achando que ia ser algum artbookzinho ou guidebook mas é uma Lite 9 ou sei lá eu não sei lá eu não sei lá japonês direito então opa peraí gostei dessa parte aqui não tinha visto não interessante mas aparentemente deve ser referente a o a Rie porque esse personagem da Rie seguindo temos esse volume aleatório aqui do Tokyo Ghoul da Rie e temos os dois artbooks o artbook normal e o artbook do Rie que o artbook do Rie como vocês podem ver o artbook do Rie é muito maior os dois em inglês aquele ali em japonês aqui todos os dois capa dura muito bonito tá dois patificados porque eu demorei pra caramba pra patificar não vou tirar então vocês vão ficar só ver a capa seguindo temos Light Bungo e Surdox temos as art novas volume 1 3 5 6 7 8 não falta pra mim o volume 2 o 4 e o 9 1 2 vezes não tinha estoque quando eu comprei esses daqui e o outro tava caro demais então não peguei aqui temos todos em inglês inclusive essa edição aqui que é uma antologia em japonês eu peguei por causa dessa capa tem muita antologia do Bungo então não vou pegar não mas eu peguei só por causa dessa capa que eu adorei eu achava que era um pouco mais vermelho mas veio mais rosa e temos o fanbook ele vem um poster de Bungo mas eu ainda não coloquei eu não achei lugar primeiro pra colocar o poster eu pensei em colocar as respostas nessa parede mas essa parede molha como deu pra ver aí ficou desse jeito e a tinta isso aqui é uma pequena parte da tinta também e ficou de baixa qualidade então eu tenho que trocar e pintar de novo por alguma outra a gente tá melhor e temos esse daqui é o artbook de Bungo difícil mostrar as coisas com uma mão mas fica aí temos aqui uma outra magazine uma revista revista magazine eu vou chamar os dois aqui pra ficar pra vocês saberem o que eu tô falando temos aqui um mangá em inglês isso aqui é um mangá mesmo que é uma é uma história paralela onde os dois protagonistas o Akutagawa e o protagonista eles trocam de lugar basicamente o protagonista vai pro mal e o Akutagawa vai pro bem eu não falo o nome dele porque eu esqueci seguindo temos são só em quatro volumes até então pelo menos e temos aqui essas edições aqui elas são light novels são livros basicamente não são light novels são livros são livros dos autores de essa que os personagens tanto os principais quanto alguns secundários não segurantes mas os personagens principais secundários tem alguma parte da trama na obra eles são referentes a autores da literatura japonesa clássica então como exemplo Dazai esse livro referencia a é o livro do autor basicamente é um pouco como resumida porque o livro do autor é maior mas são o livro dos autores tem a capa dos personagens para saber de quem ele está referenciando mas todos os personagens de Bungo e Sido são inspirados em autores diferentes sejam da literatura clássica japonesa ou alguns personagens de fora como por exemplo o próprio Fyodor que também é um dos personagens que é adaptado como um personagem da obra a Lily Dostoyevsky e temos aqui Otakoi Otakoi BR também esse aqui agora BR no caso o resto da língua em inglês ali e japonês essas aqui são em japonês inclusive temos aqui Otakoi em português eu tenho o volume 1 ao 4 faltou no 5 para me pegar e faltou no fatídico 9 e também a 10 variante temos aqui o artbook de Otakoi vamos botar aqui olha como é maravilhoso uma das melhores compras Otakoi é muito bom adoro essa obra lindo e maravilhoso temos atrás dele aqui escondidos porque não tem lugar também o artbook de Marroca fazendo referência tanto a arte do mangá quanto a arte do anime roxão querido ali o maior participante especial seguindo temos essas fatídicas edições aqui temos as edições de High School of the Dead do 1 ao 5 só tem essa isso aqui daqui a pouco eu mostro o que é essa daqui do 1 ao 5 eu não tenho o 6 e o 7 mas essa aqui é a edição full color eu tenho que conseguir o 6 e o 7 ainda mas maravilhoso é High School of the Dead obra maravilhosa perfeita pena que o ator foi jogando Vasco então não consegui terminar a obra mas obra que merecia um final essa obra merece continuação essa esse aqui é um artbook também só que eu não faço a mínima ideia de quem seja essa personagem é uma personagem que essas artes é meio bizarra olha essa aqui é basicamente uma garota comendo com várias roupas diferentes é a mesma garota então eu comprei porque tava barato eu queria ver o que era mas é pelo menos foi barato então tá bom fica aí um dia eu acho alguma coisa pra algum lugar alguma coisa pra dar um lugar pra deixar ela F seguindo temos To Love Who aqui em To Love Who eu tenho as edições do volume do 1 ao 17 JBC também tenho muita coisa JBC eu não tenho nada quase no Nipop eu tenho uma edição do Nipop uma ou duas são duas que não estão completas também falta o volume 18 fatiga com o volume 18 vida cruel ainda não consegui ele e temos aqui uma light novel em japonês Little Sisters aí e temos essa artezinha essa figurinha aqui isso aqui eu vou mostrar totalmente upilizada olha isso aqui meu feio pra caramba até bem que foi barato puta que meu amigo seguindo temos aqui Deminence enxedo lindo maravilhoso light novel em inglês essa aqui em inglês capa dura aqui eu deixei até o volume esse aqui tava rasgado então eu já tirei de uma vez pra poder mostrar o volume que eu tô gravando o vídeo mas olha essas edições de Deminence Shadow são as melhores as mais lindas que eu já peguei putz grilo olha olha a qualidade que é esse troço olha como ele é meu amigo que coisa perfeita capa dura uma qualidade excepcional as artes pra não ver dar spoiler apesar que esse aqui já foi adaptado em anime e geralmente se você conhecer a obra vai ser por anime então você já deve ter visto olha linda demais essa edição tem uns 4 volumes lançados até o momento tô esperando lançar os 5 e os 6 pra me pegar na Amazon e tenho também a visual book do anime referente a primeira temporada e um pouquinho da segunda temporada ou ela inteira não sei eu sei que eu peguei ela foi lançada um pouco antes de terminar a segunda temporada então não sei se ela adapta todo se ela pega toda a segunda temporada também eu tenho que dar uma olhadinha melhor mas a primeira temporada ela pega tudo e como uma visual bug como eu já mostrei lá ela pega as inscrições cenários personagens todos os designs dos personagens tem alguns rascunhos no fundo no começo e seguindo aqui tem um pouquinho também que são essa aqui é uma das duas que eu falei que tem a da New Pop do volume 3 ao 6 do Fate Zero eu não consegui os 3 primeiros volumes então isso aqui tá por aí mas eu não tenho pressa de conseguir também então é uma hora abandona isso daqui e pega a coleção completa temos aqui esse artbook esse artbook é maravilhoso ele é de capa dura é do Takashi Takiuchi de Fate lindo maravilhoso da Saber é quase todas as artes deles são da Saber e nossa é muito bom isso é em inglês inclusive esse daqui é o artbook de Oregaíro uma das minhas obras favoritas também não é capa dura é em japonês e aquilo ali é um mangá aleatório de Code Geass que eu comprei pra poder ficar igual né porque uma partida pra cada personagem inclusive aqui Code Geass a C2 maravilhosa ali em cima eu comprei alguma coisa pra ter o rosto dela não aparecendo tá o rosto de todos aparecendo aí que cada personagem cada partilheiro pra uma personagem a Saber a Yukinoshita e a C2 então eu botei alguma coisinha pra fazer referência passando lembrando que as figuras eu vou mostrar depois no final deixa eu mostrar aqui embaixo já que eu ainda não mostrei vamos lá aqui temos as quatro light novels e essa ediçãozinha pequenininha de Violet Evergarden site novel aqui contra uma side story inclusive essa side story eu acho que é referente mostra no último filme que saiu tem várias dessas daqui mas eu só consegui pegar essa até então tem mais tem um monte dessas daqui isso aqui foi distribuído em eventos são edições pequenininhas são distribuídas então é um pouquinho difícil de conseguir geralmente não tem muito estoque nos sites são os quatro volumes principais da light novel e bonitinho olha as zombadas dele é geralmente é feia eu achei bem feia mas esse laranja aqui ficou meio estranho porque todas elas são roxas mas a gente aceita seguindo temos a edição japonesa tem japonês também essa aqui é a edição japonesa do volume 1 do mangá de The Big Night After The End que inclusive está saindo pela Nipop mas eu não recomendo pegar porque esse aqui é grande pra caramba já topado solo leveling imagina eu topar esse daqui porque esse aqui é bem maior que solo leveling então tem bem chance de ser topado também pela E mas dá pra ver e bem pequenininho essa edição aqui de volume 1 The Boat The Rock que linda obra muito maravilhosa recomendo pra caramba olha a edição como fica o mangá normal em japonês olha o tamanho dela e ela também é japonês tá edição japonesa também muito boa ela é muito grande eu não esperava esse tamanho eu achei que ela era pequenininha mas ela é literalmente um pouquinho maior do que a média de mangás aqui no BR também ela é muito boa a Latinove é em inglês você vê ela é da altura é o mesmo tamanho mas na largura ela é um pouquinho menor essa já que eu peguei a Latinove vou mostrar volume 1 e volume 2 de Rochdere a Hong Kong da Rússia eu adoro Hong Kong então geralmente eu pego se não pegar volume 1 eu acho que eu mais gosto eu pego a edição em inglês que tá saindo ainda falta continuar a coleção pegar os próximos volumes ainda não peguei essa obra é maravilhosa muito boa recomendo muito vai se adaptar de anime eu não sei se é esse ano que vai sair ou o ano que vem vai se adaptar de anime recomendo vocês assistirem ou lerem se pegar a edição em inglês ou japonês se você souber é muito boa essa obra temos aqui o volume 3 e 4 da grande obra maravilhosa outro Hong Kong lindo maravilhoso que já teve adaptação para anime se não me engano foi no começo do ano passado que é meu amor de vizinho alguma coisinha e ela eu tenho as edições 3 e 4 falta pegar a edição 1, 2 5 e 5,5 essa aqui falta 3, 4, 5 essa aqui eu não sei onde lançou acho que lançou a 3 e a 4 então é o momento e essa aqui lançou até a 5,5 tem 4 volumes e 2 então pegar mas essa aqui é muito difícil conseguir muito difícil o volume 1,2 não tem estoque 3 e o 4 e o 5 e o 5,5 também estão fora de estoque o 2 se eu não me engano eu vi que entrou em estoque agora então vou ver se eu consigo pegar mas a Amazon triste não dava pegar Light Novel na Amazon principalmente essas obras que ficaram um pouco que ficam famosas no ano no ano delas você não consegue pegar no ano que elas ficam mais famosas isso aqui foi um ano passado vou ver se eu consigo pegar esse ano seguindo temos alguns volumes 1 em japonês de Light Novels Hong Kongs também essas obras aqui são rom são comédias românticas porque é meu gênero favorito então eu vou pegar e várias dessas obras aqui eu peguei pra conhecer e pra ler muito já li a maioria delas e muito boa essas obras aqui aqui é a da russa e essa aqui também é um pouquinho mais famosa é um pouquinho famosa aqui no no BR Povo Clilete Nova também as outras são um pouco mais conhecidas tirando da professora a professora já é padrão todo mundo sabe todo mundo que está dando o mundo da Light Novels conhece essa daqui porque esse aqui é um puto e x vamos continuar agora vamos subir ai 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 minha perna quase cair temos aqui classe 1 of the elite volume volume 1 10 11 11 e meio e da Light Novel em inglês temos uma magazine que é mas isso aqui é grandona eu não vou tirar ali porque senão pode derrubar isso aqui vai dar muito trabalho só que ela veio de brinde essas dois acrílicos da Kikaruizawa e da Anassi dos dois personagens na obra aqui inclusive veio esse item aqui que é o volume 9.75 que é um SS desta personagem a Arisu maravilhosa então deixa eu deixar aqui embaixo para não cair temos aqui essa box aquilo é uma arte nova temos aqui essa box aqui de classe 9 do Elite com um artbook de classe 9 do Elite e essa edição especial que é uma side story em SS também que vem SS das quatro personagens que aparentam na capa não dá para ver muito bonitinho mas deixa aí esse aqui é um outro artbook se não me engano essa aqui está fora disso aqui então dá para ver aqui só que esse daqui é diferente do outro esse aqui ele é metade de classe 9 do Elite e metade das outras obras do autor do artista porque esse daqui é o artbook do Tomose que é o artista e esse daqui é o artbook do autor da obra é o artbook só de classe 9 do Elite também é do artista mas é só focado em classe 9 do Elite aquele ali é do artista aqui aqui outra magazine olha o tamanho desse daqui grosso pra caramba essa magazine veio de brinde dois bottoms das mesmas personagens Ananas e Akei Karuizawa e tem os volumes do segundo ano o volume do 1 ao 4 não peguei os últimos que saíram até o momento ainda mas eu tenho que pegar os do primeiro ano ainda eu estou atrasado porque eu fui pegar as coisas em japonês e deixei em inglês eu peguei comecei em BR aí eu deixei BR para pegar em inglês aí deixei em inglês para poder pegar em japonês e ficou por essa daí aí eu tenho que voltar para ir terminando as coisas que eu comecei seguindo Mushoku Tensei obra muito maravilhosa amo de paixão essa obra top 5 de obras favoritas aquele é um volume do mangá da Roxy aleatório temos uma figura da Roxy e temos o Mushoku Tensei com os volumes pautando o volume 3, 6 9, 10 e 12 e aqui está do 14 até o 21 faltando do 22 ao 26 até o momento temos outra figura e depois eu mostro e temos essa antologia da Roxy a outra prateleira maravilhosa uma das minhas favoritas também de Origairo é inclusive uma das minhas três obras favoritas e a minha prateleira mais acho que eu mais sinto orgulho de ter essa prateleira vamos começar por aqui Light Novel em inglês volume 18 volumes volume do 1 ao 14,5 a sequência 14,5 temos 10,5 temos 7,5 e 6,5 de extras temos uma outra magazine revista ali que vem um pôster mas ela vem um pôster mas foi aquele pôster que está ali no canto não foi da Yukonoshita infelizmente temos estas duas edições aqui atrás que são o fanbook e o guidebook referentes ao anime temos estas quatro edições na frente que são umas edições de uma caixinha muito da hora que são edições volume 3 edição volume 6,5 edição volume 7 que são edições extras com ceredrama capa extra capa variante com ceredrama lindo e maravilhoso o volume Light Novel então você sabe como é que é e aqui vemos o ceredrama aqui dentro muito lindo muito fofo seguindo aqui eu tenho uma antologia em Light Novel também antologia da Yukonoshita são quatro antologias na obra eu tenho mais uma ali só que essa tem uma coisa especial porque ela vem a assinatura do Atari que é o artista que é o escritor da obra eu consegui essa edição linda e maravilhosa junto com ela veio este tapestre que está no saquinho e linda maravilhosa a maior relíquia da minha coleção até o momento porque eu amo essa obra e ter a assinatura do artista é maravilhoso temos essas edições aqui são edições especiais volume 4 volume 8 aqui elas vem uma bocazinha é a edição de capa variante Light Novel e aqui vemos um mini artbookzinho com algumas capas vem algumas artes nessa e algumas outras artes ali aqui a edição 7 lá e seguindo aqui temos uma outra magazine uma Big Gang Gang essa aqui é das grossas igual aquela lá de cima que vem porque é a capa mas o conteúdo dessas magazines e revistas são aleatórios são de várias obras seguindo temos aqui edições especiais em japonês hoje aqui em japonês em japonês também volume 6.15 6.50 6.25 edições que não estão na linha principal ali mas são histórias extras que acontecem durante os volumes seguindo volume 1 da Light Novel volume 3 e 4 de capa variante que são inclusive dois volumes que estão aqui o 4 do que eu abri e o 3 aquele ali só que essa aqui são outras edições que eu peguei vou voltando então eu tive que parar a gravação porque algum abençoado me ligou no meio da gravação então eu tive que sair para poder ver o que era mas voltando aqui continuando as partes eu tenho aqui em cima os volumes 1 e 2 da Light Novel focada na Yui e temos aqui as 4 antologias sendo focada nas 4 personagens principais faltou a professora podia ter uma da professora eu adorei se tivesse mas não tem tem da Yuki no Shita tem da Komachi irmã do protagonista tem da Yui e da Iruha e seguindo aqui temos deixa eu deixar você para lá e temos aqui essa edição de 3 volumes volume 1, 2 e 3 Light Novel em japonês também todas essas daqui são em japonês só que essa daqui é uma ediçãozinha especial que vem com esse itemzinho de capa variante eita caiu foda-se fica aí capa variante bonitinha uma ediçãozinha bem diferente das que vem porque a capa das coisas como por exemplo o volume 1 aqui é assim a lombada está mais ou menos meio feio e essa aqui veio muito bonitinha amo aí essa edição especial seguindo aquela patrila está vazia porque as coisas que estavam no chão mostrei para vocês e aqui temos Solo Leveling obra maravilhosa sendo adaptada agora em anime nessa temporada muito bom esses dois primeiros episódios recomendo vocês ver vocês vão gostar muito principalmente se você gostar de Shonen porque Solo Leveling a maioria dos Manhuas de coreanos eles são aquele Shonen raiz basicamente só porrada e poder porrada e poder então quem gosta desse tipo de Dragon Ball etc vai gostar pra caramba dessas obras e temos aqui as três volumes 1, 2, 3 da Light Novel lançado pela New Pop e temos 1, 2, 3 também capa normal lançado também pela New Pop do Manhuar dessa vez infelizmente eu não sei o que eu faço com isso daqui é porque como vocês sabem a New Pop dropou jogou foi embora e a Panini agarrou e agora ela vai lançar uma outra edição só que com essas capas igual aos mangás japonês que vem com uma folhinha eu não lembro o nome disso aqui essa capinha por fora linda demais e enfim eu só vou até até os 5 eu vou pegar eu acho que eu vou pegar os dois dos volumes e deixar separado e eu começo a da Panini e eu não sei ainda porque eu gostei que as capas foram lançadas pelo Ben mas vai ficar por acaso hum não sei o que eu faço nenhuma hora eu decido seguindo temos code guias maravilhosos code guias também temos o volume do 1 ao 8 do mangá de alta BC temos 1 e 2 do contra-ataque de Suzaku e temos 1, 2 e 4 do pesadelo de Nanali faltam o 3 e o 5 para acabar a coleção do mangá mas eu não achei ainda eu não procurei primeiro mas eu acho que não é muito difícil de achar então depois eu procuro para conseguir completar essa edição quando eu parar a minha preguiça continuando essa daqui é a última prateleira oh glória estou cansado já vamos lá figmas da Asuna e da Asuna do querido e aqui temos Swordline Light Novel em inglês volume do 1 ao 8 lançados até o momento e temos o volume 1 capa variante em japonês eu queria pegar em japonês também mas olha essa lombada que coisa feia as lombadas da normal sem esse capa variante também é assim isso é horroroso então eu não quero pegar essas duas edições são dois livretinhos pequenininhos que são side stories pequenas histórias que aconteceram entre os arcos entre os andares que foram adaptados a essa daqui como não sei o que vocês sabem é o volume o progressive é aquele primeiro arco de encrade lançado lá no comecinho da primeira temporada aquele que dá a metade da primeira temporada é ele só que o autor resolveu fazer andar por andar mostrando coisas mais detalhadas etc porque os fãs gostaram muito daquele arco que não foi mostrada as coisas então ele resolveu fazer até então são oito light novos adaptados até o andar nove se eu não me engano e só isso por enquanto o autor tem que voltar a escrever por favor eu quero continuar essa coleção por favor tenha até pelo menos uns 90 volumes para poder adaptar todos os andares mentira só foi até 35 então tem pelo menos uns 70 volumes por favor 70 e 65 que eu vou comprar tudo se tiver eu amo o short online e essas aqui são as historinhas que aconteceram aqui tem mais um mas eu não consegui pegar porque ele é brinde de um blu-ray e blu-ray é caro pra caramba então eu não costumo pegar blu-ray ai ai e agora acabou a parte da coleção de mangás e novel e itens especiais artbooks etc só sobrou as figuras então eu vou mostrar as figuras agora pra quem gostou pra quem quer saber as figuras que eu tenho de coleção começando com essas daqui que estão mais na ponta temos o Arthur versão masculina no prototype e a Saber também Arthur que versão feminina temos também essa Joana Dark só que ela tá quebrada tá faltando uma partezinha da bandeira e tá quebrada porque na hora do montar eu quebrei ela infelizmente é uma vida cruel mas vamos seguindo ai ai vamos para as outras as figuras deixa eu tirar a cadeira do caminho essa pretreira aqui é foda temos aqui as quíntupas as cinco tem uma cruzita bem shoplizada ali no fundo temos essa aqui da frente que não merece ser mencionado o anime por favor não procure temos essa aqui de Demon Slayer shoplizada também ai bonitinho não assistam esse anime por favor é horrível por favor não assistam você vai acabar se traumatizando e nunca mais assistindo comércio e agora aqui ai minhas sabers lindas maravilhosas primeiro kagui é e agora a deusa de toda a minha vida seguindo figuras uma ali outra sabers de vestido a sabers fazendo compra de vestido vermelho anero outra anero ainda é maravilhosa essa aqui essa aqui tem um conjunto de três mas eu não consegui as duas ainda então não sei se eu vou ter porque é uma rim é uma bosta então arroba de slime rim horrível saber melhor e temos mais uma aqui inclusive essa aqui maravilhosa ela é flácida e eu não sabia eu cumpri bônus ganhei dentro maravilhoso temos aquela ali de baixo que eu já mostrei para vocês chupilizada da Lala temos a maior figura de todas a minha rainha saber no cavalo de 42 centímetros que coisa maravilhosa temos aqui na prateleira agora vamos mostrar uma por uma começar lá em cima temos sítio de cor de guias aí de lado é mais horrível estou esticado o braço está inclinando opa deixa eu mostrar muito a punda para não coisar o vídeo deixa eu tirar a cadeira da minha não acabou de cima olha aqui e a última sítio estou tremendo temos a Hiroha de Oregaíro temos uma Yukinoshita temos outra Yukinoshita com orelhinho de coelho temos outra Yukinoshita sentada com o ursinho sentada na cadeira outra Yukinoshita em pé essa aqui está chupilizada e temos uma Yui descendo para Sabers essas são as que mais dão orgulho porque elas são bem mais detalhadas que todas as outras e mais caras temos essa Saber Outer outra Saber Outer outra Saber Outer todas todas as Fates em Game Order não essas essas daqui duas são de Fate Stay Night dos filmes da trilogia de filmes lá e essa daqui é Fate Zero uma espadinha lá no fundo e a moto Grand Order algumas eu acho que eu não vou lembrar não de que eu já li do vestido linda e temos a última dessa prateleira essa daqui também é de Stay Night da Rota da Saber o finalzinho da Rota da Saber é linha Avalon temos essa Roxy temos esta outra Roxy e vamos para mais aqui embaixo tirar a cadeira de novo aqui embaixo temos essa Outer temos essa daqui eu acho que é Grace o nome dela não sei mas ela é de Lord de Homem-Eloy é uma descendente da Saber do Arthur temos essa outra aqui não vou passar muito temos essa outra aqui também que não vou mostrar muito mas essa aqui é Nero aquela ali é a Saber aquela ali é a Arthur no caso essa daqui é a Lily e essa daqui eu acho que essa também ela aparece e essa daqui é a Saber também Arthur temos estas duas aqui de Deminence em Shadow a Alpha e a Beta e deixa eu ver temos no máximo esse suzaquinho aqui com essas tibizinhas e a a suna chupilizada feia pra caramba mas no mais eu acho que foi isso os travesseirinhos ali mas eu acho que é isso e o vídeo vai ficando por aqui obrigado por vocês verem a minha coleção e tchau tchau então pessoal vocês gostaram da coleção do Leo muita coisa legal novel muito título pra falar a verdade a maioria dos títulos ali eu nem sabia que existia né e isso é uma das coisas legais que eu acho da coleção de membros que de membros escritos que é o tanto de coleção diferente que aparece o tanto de mangás novels um monte de coisa que aparece que eu nem sei que existe isso mostra como que a gente conhece muito pouco de tudo que foi publicado que tudo que está sendo publicado no Brasil e no mundo então por isso que eu falo que eu sou uma pessoa que não conheço praticamente nada de mangás e HQs eu conheço dos que eu gosto agora o que tem lá de fora a gente não conhece sabe então Leo muito obrigado espetacular essa coleção ele tem solo leveling da New Pop agora vai ter que pegar da Panini quero ver você pegar o solo leveling da Panini várias coleções legais várias novels legais também e muito obrigado por compartilhar esse vídeo uma hora de vídeo que eu garanto que muita gente assistiu e nem viu a hora passada de tão bom que estava mas quem quiser mandar essa coleção me chame no Instagram do canal o link está na descrição que você chamando você vai poder passar no canal obviamente sua coleção pequena grande média não importa tem alguns vídeos aqui para soltar ainda mas me chamem que você aparece aqui no vídeo de coleções tá bom obrigado Leo por ter mandado essa coleção espetacular e muito obrigado por ter compartilhado essa coleção com a gente tá bom tá passando um dos memes para que agradeço bastante pessoal muito obrigado para quem ficou aqui agradeço bastante vocês e até amanhã fui